Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um IIPC Esclarece, um programa que tem como principal objetivo, instigar a troca de conhecimentos sobre a evolução da consciência de forma integral, ou seja, levando em consideração questões como a auto-pesquisa, as bioenergias, as múltiplas dimensões, as séries existenciais, entre outros. No programa de hoje nós vamos falar sobre Reurbim e Reurbex. Sim, essas são duas expressões novas, ou seja, dois neologismos para designar o seguinte, Reurbim é reurbanização intrafísica e Reurbex é reurbanização extrafísica. Apesar de cada uma ter as suas especificidades, veremos que uma está intimamente relacionada com a outra. Bom, para entendermos o conceito de reurbanização intrafísica, podemos nos apoiar no trabalho urbanístico da nossa cidade. É função do arquiteto e do urbanista, por exemplo, ajudar na formação das cidades e espaços construídos, utilizando ferramentas de acessibilidade, economia, segurança, conforto, enfim. Cabe aos urbanistas criar condições satisfatórias de vida nos centros urbanos. Assim, partindo do princípio de que estamos inseridos em uma realidade multidimensional, esse planejamento não impacta apenas a realidade física, mas também a realidade extrafísica. E mais, os pensenes, lembra deles? Pensamentos, sentimentos e energias de todas as pessoas envolvidas num dado projeto urbanístico também influenciarão no processo. Isso porque a reurbin, ou reurbanização intrafísica, é a organização do ambiente humano de determinada região, promovida pelas reciclagens intraconscienciais de uma ou mais consciências que interagem com esse ambiente. Veja um exemplo. A substituição de um local onde funcionava um bar pela construção de uma escola. Esse ambiente de boemia está normalmente atrelado a um holopensene, ou seja, um conjunto de pensamentos, sentimentos e energias mais patológico. No caso da escola, há um holopensene relacionado a conhecimento, a troca de ideias e a alta produtividade. Uma mudança bastante positiva, não é mesmo? As melhorias dos espaços não são necessariamente promovidas apenas por arquitetos, engenheiros ou urbanistas. Nossas escolhas estão, a todo momento, transformando os ambientes pelos quais circulamos. E digo mais, os nossos pensenes, isso é, os nossos pensamentos, sentimentos e energias também estão intimamente relacionados ao processo de reurbanização. No caso que citamos há pouco, em que o bar foi substituído pela construção de uma escola, é possível, por hipótese, percebermos que essa transformação tenha sido consequência da própria reurbanização extrafísica, que é a mudança para melhor dos ambientes e comunidades extrafísicas doentias que impactam diretamente a nossa vida em sociedade. Resumindo, a reurbanização extrafísica ajuda a preparar o planeta e seus respectivos habitantes para receber com cosmoética as consciências das mais diversas procedências. As reurbanizações extrafísicas tendem, pouco a pouco, a promover reciclagens positivas na sociedade intrafísica. E para fecharmos o nosso estudo de hoje, vale a reflexão. O seu holopensene pessoal, ou seja, o conjunto daquilo que você pensa, sente e as energias que você emana, estão contribuindo positivamente para o processo de reurbanização planetária? Você já consegue identificar com facilidade o seu holopensene pessoal? Acesse a página do IIPC Florianópolis e fique à par de toda a programação do Instituto. Bons estudos e até o próximo IIPC Esclarece!